Linda a nossa loja, né? É Encanto Fitness mesmo, Encanto Fitness, Moda Fitness completa que você garançou aqui. E hoje eu vim falar pra vocês sobre nossos tops, que vocês amaram os tops. Eu postei no feed e vocês viram os detalhes? Tá uma cor mais incrível que a outra. E lembrando que todos são em tecidos poliamidas, tá bom? Temos diversas cores, olha só esse. Esse aqui está no tamanho GG e ele se realça, esse charme de trancinha, você só encontra aqui no Enquanto Fitness, porque são peças exclusivas. Vamos ter diversas cores, os tops. Temos também outros modelinhos. Esse também tecido poliamida, o bojo dele é removido, tá? Diversas cores disponíveis no PNG e GG. São cores que estão aí, ó, em alta, tá? Sempre trazemos novidades para vocês, clientes. Esses são tops da promoção, ele vai vim com dry fit. Ele custa apenas, tá muito barato, hein? Apenas R$29,99, R$30,00. Baratíssimo. E o dry fit, ele combina com várias legs aqui da loja, tá bom? Temos ele também no PNG e GG. Top da Nike. Esse aqui vende muito. PM e GG, ele faz combinação com os nossos shorts. Isso mesmo, shortinho da Nike. Conjuntinho é super barato. Topzinho por apenas R$29,99, R$30,00. E os shortinhos também, R$29,99, R$30,00. Temos também os tops sem rojo. Olha só. Estica bastante. Tem muita elasticidade. Vamos ter na cor preto e na cor mescla. Maravilhoso. Todo em tecido poliamida. E você pode fazer a combinação aqui embaixo com os shorts. Temos também já montado o conjunto do top com os shortinhos. Ele é sobreposto. Ele vai ser shorts coladinho embaixo e solto na frente. Olha que incrível esse aqui. Esse também é novidade da loja. Ele é conjunto degradê. O tecido dele é jacar com poliamida. Veste super bem. Bojo também é removível. Fica incrível no corpo. Temos mais modelinhos de tops aqui dentro. Venha comigo. Olha. E esse, meninas, que arraso. Que charme. Ele no preto. Preto cor básica, mas não tão básico assim. Porque ele tem detalhes. Olha esse, gente. Com trancinha também. É um tecido super confortável para o seu treino. Temos eles também estilo cropped. Um pouco mais compridinho, tá? Na verdade é assim. Ele é mais compridinho. Dá para você usar até com shortinho jeans. Temos eles também com telinha. Fica incrível no corpo. Temos também estilo sutiã. Esse super bacana. Que você pode estar colocando até uma transparência. E dá até para sair. Isso mesmo. Você pode ter que sair para uma balada com um topzinho desse. Super diferenciado. Olha só que charme. As costas dele é um pouco mais nuas. Mas ele fica incrível também no corpo. Lembrando que também temos tops em tamanhos maiores. Tem GG. Também temos G1, tá? Temos os maiorzinhos também, ó. Que são super confortáveis. Diferenciáveis. E faz também as combinações com os nossos shorts. Olha só que shortinho lindo que nós temos aqui na loja. Esse é da marca da Trifil, tá? Fica incrível no corpo. Você pode fazer combinações com os cropped preto. Com os topzinhos. Vai sair arrasando. Lembrando que parcelamos suas compras em até seis vezes. Sem juros, ó. Seis vezes. E a parcela fica bem pequenininha. No Pix e no Dinheiro, 5% de desconto. Aceitamos também PicPay. Tá esperando o quê? Vem aqui para Encanto Pitching.